Primeiro lugar, agradecer a todo mundo, a todo time, a invasão corintiana, que proporcionar esse momento para a vida de um corintiano, trazer o filho, trazer a família, é um momento único, é uma coisa inesquecível para todo mundo, tanto para quem joga, tanto para quem vem, é o meu terceiro ano aqui, e cada vez melhor, vou vir outras vezes, e obrigado filho, te amo, e no ano que vem tem mais, e eu quero que você jogue comigo, tá bom? Obrigado pessoal. Primeiramente agradecer a todos aí, foi um momento único para mim, estar jogando com grandes ídolos de várias gerações, para mim foi um privilégio grande, e agradecer a invasão corintiana também por proporcionar isso, e só agradecimento, Corinthians é um negócio único, especial para todos, desde lá da torcida, estando lá em cima, desde agora no campo, o negócio é bem diferente do que a gente imaginava, mas é legal, pretendo vir outras vezes também, muito obrigado. Boa noite, eu queria agradecer aí a invasão também, agradecer ao Corinthians pela oportunidade, é um sonho, pisar no gramado, a gente quando é criança imagina como é ser jogador e realizar esse sonho, e ainda com a família do lado, é emocionante. Só agradecer, obrigado ao Corinthians, é invasão mesmo. Valeu, sem palavras. Boa noite, boa noite a todos, obrigado por tudo, obrigado por toda a administração de vocês aí, sensacional, obrigado à equipe, resultado foi injusto, jogamos melhor, mas ano que vem estamos de volta, obrigado. Obrigado, é isso aí, vai Corinthians. Boa noite, queria agradecer meus companheiros, infelizmente a gente não conseguiu os três pontos, erguei a cabeça, pensar no próximo jogo, também é sacanagem, né? O velho vamp não precisava nem olhar para a bola, já tocava, o Vlad parecia que tinha 17 anos correndo, então pô, de qualquer forma, queria agradecer, foi uma experiência sensacional, muito obrigado. Vai Corinthians! Dava para ter ganhado, hein? Quando a gente empatou ali, eu senti que dava para segurar, hein? Puta golaço do Marcinho, já foi também, mas dava para ter ganhado, cara. Acho que a gente se acertou no segundo tempo, ficou muito mais solto o time, né? A gente começou a tocar bola, trazer o jogo para frente, ter mais chance, mas quando faltava acho que sete minutos para o fim, a gente tomou o segundo, aí desandou, mas também tivemos bastante chance no final, né? Mas dava para ter ganhado, cara, quando saiu o gol de empate, eu achei que a gente ia ganhar. Mas valeu, time. Até o ano que vem, para quem estiver aqui. Boa noite a todos. Só, eu acho que queria agradecer a oportunidade novamente, acho que só no passado que eu não participei, é uma excelente organização, uma baita de uma experiência. E essa foi diferente para mim, porque jogar contra os ídolos é muito diferente, foi bem legal jogar com um cara como o Birubiro, uma figuraça, um vampeta, um cara resenha. O Viola, que me ensinou, que eu não sabia que a gente chorava de alegria, aquele gol em 88, eu comecei a chorar, eu não entendia que eu estava feliz e chorando, eu agradeci ele hoje também, apesar de ter marcado ele forte, eu não deixei ele encostar na bola. E uma coisa bem bonita, e que toda vez é diferente que eu venho, e com certeza vou vir ano que vem, que vai ser com o meu filho. Que emoção ver o cara do meu time fazer o gol e abraçar o próprio filho, é uma coisa muito bacana, eu espero que eu tenha essa oportunidade ano que vem. Grande abraço e vai Corinthians. Boa noite a todos. Queria dizer que foi uma experiência única hoje, essa organização da invasão corintiana, todos estão de parabéns, todos os membros, desde a recepção até a chegada aqui na coletiva. E o coração ali bateu mais forte, porque quantas vezes já fomos no estádio ver esse, eu que 53 anos, então quantas vezes já fui ver esses ídolos jogarem, e hoje perto deles, correndo junto, que bacana. Agora o time perdeu por detalhe, cada um veio de um time, juntamos, e eles já são entrosados. Vai Corinthians, um abraço.